Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura de corte. O tema da aula de hoje é recria de fêmeas, conhecendo a fase de recria. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Então a recria, ela é uma fase preparatória, onde a novilha será recriada até atingir o peso adequado para entrar na estação de monta ou até atingir o peso adequado para entrar na fase de terminação. No caso de novilhas que serão descartadas. Então, para exemplificar essa questão de novilhas que vão entrar para a estação de monta e novilhas que serão descartadas, eu trouxe um exemplo aqui. Então, considerando um rebanho de mil vacas, um rebanho estabilizado de mil vacas de corte, onde a taxa de descarte aplicada é de 15%. Então, se eu tenho mil vacas e eu descarto 15% ao ano, eu vou descartar 150 vacas ao ano. Então, eu descartei 150 vacas, que são aquelas vacas que não emprenham, são aquelas vacas com problemas reprodutivos, são aquelas vacas vazias, são aquelas vacas com problemas sanitários, com alguma doença, são aquelas vacas que desmão bezerros leves, são aquelas vacas com baixa eficiência reprodutiva. Então, eu descartei 150 vacas por ano. Se eu considerar que esse rebanho tem uma taxa de natalidade de 85%, eu pego mil vacas vezes 85%, eu vou ter 850 crias nascidas por ano. Se eu considerar uma taxa de imortalidade de 5% ao ano, então, 850 vezes 5%, eu tenho 43 crias morrendo no ano. Então, 850 crias nascidas menos 43 crias que morreram, eu tenho agora 807 crias. Se eu considerar a probabilidade de nascer 50% macho e 50% fêmeas, eu tenho 403 fêmeas e 403 machos. Ok? Então, eu tenho disponível aqui na minha recria 404 fêmeas, só que eu só vou utilizar as 150 fêmeas, olha lá. 150 fêmeas vão repor as 150 vacas que foram descartadas. Eu vou descartar as 150 vacas e vou repor com 150 fêmeas. Porque o meu rebanho está estabilizado em 1.000 vacas. Ou seja, eu não posso ter mais do que 1.000 vacas. Se eu colocar mais do que 1.000 vacas, eu não tenho espaço para colocar mais do que 1.000 vacas. Então, eu só posso ter 1.000 vacas. Então, se eu descarto 150 vacas, eu tenho que repor com 150 novilhas. Se eu tenho 450 fêmeas disponíveis, menos 150, que eu vou utilizar para repor as vacas, eu tenho 254 novilhas que serão descartadas. Eu tenho 254 novilhas excedentes. Então, essas novilhas excedentes serão recriadas e vão entrar para a fase de terminação para serem descartadas. Então, 150 vão entrar para a estação de monta e 254 serão descartadas. Então, 150 vão repor as 150 vacas descartadas e 254 vão entrar na fase de terminação para serem descartadas. Então, aqui, considerando o rebanho estabilizado, seria esse o cenário. E quando que as novilhas estão aptas para reprodução? As novilhas estão aptas para reprodução quando elas atingem a puberdade. E o que é a puberdade? A puberdade é o primeiro sil fértil com ovulação. Então, quando a novilha manifesta o primeiro sil fértil com ovulação em formação de corpo lúteo, isso caracteriza a sua puberdade. Então, ela está apta para reprodução quando ela manifesta o primeiro sil fértil. E essa puberdade, ela é influenciada pela genética, ou seja, pelas raças. Sendo que as raças rebuínas são em torno de 6 a 12 meses mais tardias se comparado com raças taurinas. E eu falo raças taurinas britânicas. Então, aberdianos, redianos, são animais mais precoces. E essa puberdade também é influenciada pelo manejo nutricional. Que é a principal causa de variação dentro das raças. Então, o manejo nutricional é o fator mais importante que influencia a idade e a puberdade dentro de raças. Então, é um fator mais importante a se considerar. Aqui mostrando o efeito do ganho médio diário na idade e a puberdade. Olha lá, se eu pego uma zebuína, por exemplo. O peso adulto dela é 450 kg. O peso a puberdade, ela vai atingir em torno de 292 kg. Então, ela vai atingir esse peso, a puberdade, e ela vai manifestar esse primeiro sil fértil com esse peso aqui. Se eu considerar um ganho médio diário de 700 gramas por dia, ela vai atingir esse peso a puberdade com 12 meses. Maior ganho de peso, menor a idade e a puberdade. Agora, se o ganho médio diário for de 300 gramas por dia, ela só vai atingir esse peso com 30 meses. Então, o ganho de peso influenciando diretamente na idade e a puberdade, no peso a puberdade. 700 gramas, ela atingir esse peso com 12 meses. 300 gramas por dia, ela atingir esse peso com 30 meses. E o que vai influenciar isso aqui? O manejo nutricional, o manejo de pastagem, a suplementação na seca, a suplementação nas águas. Tudo isso vai influenciar no ganho médio diário. Se eu pego uma britânica, a mesma coisa. 550 quilos de peso vivo, 330 quilos de peso da puberdade. Se ela ganha 830 gramas por dia, ela atinge esse peso com 12 meses. Se ela ganha 300, ela atinge com 30. Se eu pego uma continental, que é mais tardia, está vendo? Ela tem um peso maior, então ela vai atingir um peso da puberdade maior. Então, são animais mais tardios. Então, eu estou falando aqui de pardo suíço, eu estou falando de limosã, eu estou falando de marquigiana, quianina. São raças continentais que têm um elevado peso adulto. Essas vacas vão atingir um peso da puberdade mais elevado. Então, são animais mais tardios. Então, aqui, para ela atingir esse peso aqui com 12 meses, ela teria que ganhar 1 quilo por dia. Então, você vê que o manejo das fêmeas continentais é mais complicado, porque elas têm um porte maior. Se ela ganhar 400 gramas, ela atingiria esse peso com 30 meses. Então, aqui mostra que o manejo nutricional vai influenciar diretamente na idade da puberdade. Sendo a principal causa de variação dentro de raças. Então, a gente já viu puberdade. E quando que a novilha está apta para fazer a primeira cobertura dela? Ela está apta para a reprodução quando ela atinge o peso da puberdade. E a primeira cobertura? A primeira cobertura é influenciada pela idade fisiológica do animal. E não pela idade cronológica. Não importa o tempo, a idade. Importa o peso. Então, o peso é o fator fundamental para a primeira cobertura da fêmea. Se eu considerar fêmeas ebuínas, que têm um peso adulto de 450 kg de peso vivo, o ideal é que esses animais sejam cobertos quando atingir em torno de 70 a 75% do peso de uma vaca adulta. Então, se eu pego uma vaca zebuína de 450 kg de peso vivo, uma vaca adulta zebuína tem em torno de 450 kg de peso vivo, o peso da cobertura para uma novilha zebuína seria em torno de 70 a 75% do peso de uma vaca adulta. E vai dar em torno de 300 a 330 kg de peso vivo. Então, a primeira cobertura é influenciada pela idade fisiológica e não pela idade cronológica. E quando que uma novilha zebuína pode ser coberta? Quando ela atingir em torno de 70 a 75% do peso de uma vaca adulta. Isso corresponde em torno de 300 a 330 kg de peso vivo. Então, a primeira cobertura, as novilhas podem ir para a estação de monta quando atingirem o peso de 300 a 330 kg de peso vivo. Então, esse é o fator que vai condicionar a entrada de uma novilha na estação de monta. E por que esse peso? Porque esse é o peso que a novilha vai poder ser coberta e vai passar pela fase de gestação e vai parir um bezerro sem afetar o seu desenvolvimento. Então, esse peso aqui é um peso que a novilha vai poder ser coberta, vai poder emprenhar, vai poder gerar o bezerro e vai poder levar a sua gestação a termo sem prejudicar o seu crescimento, sem prejudicar o seu desenvolvimento. Ok? Então, é o peso em que a fêmea apresenta desenvolvimento corporal que a torne capaz de sustentar de forma eficiente uma gestação a termo. Se eu cobrir ela com um peso inferior a esse, ela não vai ter um peso corporal, ela não vai ter um desenvolvimento corporal para levar a uma gestação a termo. Então, o ideal seria com esse peso que ela vai poder gerar a cria sem afetar o seu crescimento. E qual o melhor cenário econômico para o primeiro par? 24 meses, 36 meses, 48 meses, qual que é o ideal? Vamos fazer algumas simulações aqui. Olha só, simulação de idade, a primeira cobertura com 24 meses e o parto com 33 meses. Se ela foi coberta com 24 meses, ela vai parir com 33 meses. Ou seja, a recria durando 17 meses. Então, a recria durando 17 meses. Então, esse animal nasceu com 35 quilos, foi desmamado aí aos 7 meses com 180 quilos de peso vivo. Então, o ganho médio diário aqui na fase de cria, na fase de cadera bezerra, foi de 690 gramas por dia. Ela nasceu com 35, foi desmamada com 180. Ou seja, 6 arrobas, né? Entrou na fase de recria aqui, com 6 arrobas. Foi recriada durante 17 meses. E atingiu aqui os 300 quilos para entrar na estação de monta com 24 meses. Então, ela vai ser coberta com 24 meses. Essa recria durou 510 dias, ou seja, 17 meses. E o ganho médio diário foi? Ela vai sair com 300, entrou com 180, dividir pelo tempo da recria. O ganho médio diário foi 235 gramas por dia. Então, um ganho médio diário bem modesto para a fase de recria. Por isso que essa recria durou tanto tempo. Então, você vê que a recria, a recria que vai influenciar na idade a primeira cobertura. Então, esse animal, a recria, o ganho médio diário na recria foi baixo. Ela demorou muito tempo para atingir o peso ideal para ser coberta. Vai ser coberta aí com 24 meses. E o primeiro parto dela vai ser com 33 meses. Então, ela atingiu aqui, da sua primeira cobertura até o parto. Durou 9 meses, 270 dias. Ela vai parar aí com 420 quilos de peso vivo. Está em torno de 80 a 85% do peso de uma vaca adulta, que seria o peso ideal. 420 menos 300, dividido pelo tempo da gestação, ela ganhou 444 gramas por dia. Então, esse aqui é um cenário. É uma simulação para a primeira cobertura com 24 meses. A recria durando 17 meses, com um ganho médio diário bem modesto. Um ganho médio diário bem baixo. 235 gramas por dia. Aqui já é uma simulação. A primeira cobertura aos 19 meses. Primeiro parto com 28 meses. E a recria durando 12 meses. Já encurtei a recria em 5 meses. Aqui a mesma coisa. Ela nasceu com 35 quilos. Foi desmamada com 180 quilos. 6 arrobas aos 7 meses. Entrou na fase de recria. A fase de recria durou 12 meses. Ou seja, 365 dias. Ela foi coberta com 300 quilos de peso vivo. Aos 19 meses. O ganho médio diário na recria. 300 menos 180 dividido por 35. Foi 328 gramas por dia. Já aumentou em torno de 100 gramas. Já reduziu os 5 meses. E o primeiro parto dela já foi com 28 meses. Com 420 quilos de peso vivo. O mesmo ganho de peso. Então já consegui reduzir 5 meses. Melhorando o ganho de peso aqui na fase de recria. Um outro cenário. Que seria o cenário ideal. Uma simulação de idade de primeira cobertura com 15 meses. Primeiro parto com 24 meses. Ou seja, 2 anos. Uma recria durando 8 meses. Então o animal nasceu com 35 quilos. Foi desmamado com 180 quilos de peso vivo. Aos 7 meses. Com 6 arrobas. Entrou na fase de recria. Fase de recria de 8 meses. A recria durou 8 meses. Eu consegui reduzir mais 4 meses a recria. Ela vai ser coberta com 300 quilos. Vai ser coberta com 300 quilos. E foi desmamada com 180 quilos. Ganho médio de ar. Que ele subiu para 500 gramas por dia. Então eu consegui reduzir essa recria em mais 4 meses. Está durando 8 meses. O animal será coberta com 300 quilos. Em 15 meses. E vai parir com 24 meses. Então esse seria um cenário ideal. Um ganho médio de ar na recria. De 500 gramas por dia. Primeiro parto. 24 meses. Primeira cobertura com 15 meses. Vamos para o outro cenário agora. Terminação de novilhas. Então as novilhas serão abatidas com 12 a 13 arrobas. Por quê? Porque a novilha tem uma maior precocidade de acabamento de carcaça. Ela consegue... Ela tem uma acabamento de carcaça mais precoce. Então ela consegue atingir o peso de abate com peso menor. Ela tem um menor peso de abate. Ela está pronta. A sua carcaça está pronta com menor peso de abate. Então com 12 a 13 arrobas. Ela está já com a sua carcaça pronta. Acabada. Então ela pode ser abatida aí. Então considerando aqui a terminação de novilhas. Uma recria durando 17 meses. Um abate com 28 meses. Então o animal foi desmamado aí com 6 arrobas. Com 7 meses. A recria vai durar 17 meses. Ela vai entrar na fase de terminação com 300 quilos. Ela passou dois períodos secos e um período de águas. Ela vai entrar na fase de terminação com 300 quilos aos 24 meses. Aqui essa terminação vai ser nas águas. Ela passou a primeira seca na recria. A primeira água na recria. A segunda seca também na recria. Ela saiu aqui na segunda seca com 300 quilos. Com 24 meses. Vai entrar na fase de terminação para ser abatida aí. Com 12 arrobas. Então ela entrou com 300. Vai sair com 360. Em 4 meses aí. Ela consegue ganhar 500 gramas por dia. E ser abatida com 12 arrobas. Então esse aqui é um cenário. Com essa recria durando 17 meses. Esse animal ganhando 4 arrobas na recria. E sendo abatida aí com 12 arrobas nas águas. Com 28 meses. Um outro cenário. A recria mais curta. Recria com 12 meses. Abate com 22 meses. Então ela foi desmamada aqui. Com o mesmo. 180 quilos. 6 arrobas. Aos 7 meses. Vai ser recriada aí durante 12 meses. Vai sair. Ela passou só uma seca e uma águas. Então passou só um período de seca e um período de águas. Então durou 12 meses a recria. O ganho médio diário na recria aqui. Foi 356 gramas por dia. O ganho médio diário nessa recria aqui. Nessa recria maior. 17 meses. Foi 235 gramas por dia. Bem baixo. Aqui já aumentou em torno de 100 gramas por dia. O ganho médio diário. E ela já vai ser terminada aqui. Aqui a recria durou 12 meses. Ela encerra a fase de recria com 19 meses. E vai ser abatida com 22 meses. Eu já reduzi 6 meses a idade de abate dela. Aqui era com 28. Aqui já é com 22. Eu reduzi 6 meses a idade de abate. Só aumentando o ganho médio diário aqui na recria. Aumentei 100 gramas de ganho médio diário na recria. Eu reduzi a recria. E reduzi a idade de abate. Então aqui eu coloco ela na seca. Essa terminação na época seca do ano. Eu vou ter que fazer um semi-confinamento. Uma suplementação proteica energética. Que ela vai ter que ganhar em torno de 500 gramas na seca. Para ser terminada com 12 arrobas. Então aqui eu já vou ter que usar uma estratégia. Eu vou ter que utilizar um suplemento proteico energético. Ou uma suplementação em torno de meio a 1% de peso vivo. Para ela poder ganhar esses 500 gramas aqui na seca. Mas o fato é. Eu consegui abatê-la mais cedo com 22 meses. Na época seca do ano. São 6 meses a menos comendo sal mineral. São 6 meses a menos de aluguel de pasto. São 6 meses a menos de vaqueiro. São 6 meses a menos de suplementação mineral. Então nós temos que entender. que 6 meses a menos de 6 meses a menos. Você vai ter uma economia grande. Porque você vai reduzir os custos com a mantença desse animal. Cerca, pasto, suplementação mineral, mão de obra e etc. Aqui foi o que eu falei. Uma segunda opção. Essa recria aqui com 12 meses. E ela sendo terminada aqui com a suplementação em torno de meio a 1% de peso vivo. Uma suplementação concentrada. Para ela ganhar até um ganho de peso maior. E sendo abatida aí com 22 meses. Ou com 21 meses. Seria até... Então aqui seria... Nessa terminação aqui na seca. Eu tenho que fazer uma suplementação concentrada. Um pouquinho maior. Para ela poder ganhar esse peso aí. Então vai ser. Ou um suplemento proteico energético. Ou uma suplementação concentrada mesmo. Tipo um semi-confinamento. Para eu conseguir terminar essa novilha aí. Com 60 dias. Então nesse caso aqui o abate seria com 21 meses. Eu já reduziu um mês. E aqui. Essa recria. Como é que seria essa recria de 12 meses? Então aqui. Eu considero um período de seca de 150 dias. 5 meses. Onde ela iria ganhar um proteinado. Iria ser suplementada com um suplemento proteinado. Um consumo aí de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Tá? Ele iria ganhar um ganho médio de alho de 300 gramas por dia. Nesse período seco. Né? Com esse proteinado. Então 150 dias vezes 300 gramas por dia. Ela iria ganhar 45 quilos nesse período seco. Ou seja. 1 arroba e meia na seca. Né? Com a suplementação com proteinado. Já ganhava 1 arroba e meia. E no período das águas. Sem suplementação, né? 215 dias de águas. Vezes 400 gramas por dia. Ela iria ganhar 2.8 arrobas. Então. Iria ganhar 4.3 arrobas nesse período de recria. Ok? Então na seca. Nessa recria de 12 meses. Na seca. Ela iria ser suplementada com um suplemento proteinado. 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. No período das águas. Sem suplementação. Ela iria ganhar 4.3 arrobas. Aqui um outro cenário. Melhor ainda, né? A recria 7 meses apenas. A recria 7 meses. E o abate com 19 meses. Aqui eu já teria uma terminação nas águas de novo. Uma situação mais favorável para mim. Então aqui. Mesma coisa. Animal desmamado com 6 arrobas. 180 kg de peso vivo aos 7 meses. Seria recriado aí durante 7 meses. 210 dias. Iria sair aqui da fase de recria com 270 kg de peso vivo. Aos 14 meses. Então o ganho mediário seria. Ela entrou com 180. Vai sair com 270. Em 7 meses. O ganho de peso seria 430 gramas por dia. Ou seja, o animal iria ganhar 3 arrobas nessa fase de recria. Iria entrar com 6 e sair com 9. E iria ser terminado aqui nas águas. Onde seria abatido aí com 12 arrobas. 360 kg menos 170. Em 5 meses. Então iria ganhar aí 600 gramas por dia. Ou seja, 3 arrobas. Aqui o animal ganha isso tranquilamente com um passo de boa qualidade e um proteinado de águas. Então aqui a recria mais reengorda duraria 12 meses. Então eu conseguiria abater esse animal aí com 19 meses. Eu conseguiria fazer essa terminação nas águas. Onde eu consigo um ganho de peso maior. E como é que seria aqui a recria desse animal? Então eu suplementaria ele na seca durante 210 dias. Que iria durar essa recria. O ganho médio de alho teria que ser de 430 gramas por dia. Então eu teria que usar um suplemento proteico energético de seca. Então eu teria que suplementar esse animal já com suplemento proteico energético. Que tem um consumo maior. Então de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Ok? Então aqui seria suplementado apenas numa seca. Com suplemento proteico energético. Onde eu consigo com esse suplemento proteico energético. Um ganho adicional de 350 gramas por dia. Ok? Com isso eu conseguiria. Eu conseguiria. Encerrar essa recria com 7 meses. O animal com esse peso aqui. Já entrar na fase de terminação. Ia ter que ganhar 3 arrobas no período das águas. No período das águas eu tenho pasto. Eu poderia botar só um proteinado de águas. Resolveria o problema. Só para a gente lembrar o tipo de suplementação que nós temos. Nós temos o suplemento proteico de seca. Que é um suplemento que vai ter em torno de 40 a 50% de proteína bruta. Rico em proteína degradável no rumo. Então vai ter em torno de 10% de ureia. Consumo mais baixo. De 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Então o animal de 300 quilos. Ia comer em torno de 300 a 600 gramas por dia. E o ganho adicional dele é em torno de 200 gramas a mais. Se comparado com o suplemento mineral. Então aqui é um suplemento proteínado para seca. Seria essa estratégia que a gente ia usar aqui. Aqui nós iríamos usar um suplemento proteínado de seca. Para o animal ter esse ganho de 300 gramas por dia. Nessa simulação aqui de 12 meses. Recrie de 12 meses. Ok? Aqui nós temos um proteínado de águas. Que muita gente questiona se é preciso utilizar o proteínado de águas. Mas ele dá um ganho de peso adicional em torno de 150 gramas por dia. Se comparado ao animal a pasto. Só com suplemento mineral. Então é um suplemento que tem menos proteína bruta. Porque o pasto não está tão carente assim em proteína. O pasto nas águas tem mais proteína. Se comparado com o pasto na seca. Então vai ter 25% de proteína bruta. A maior parte dessa proteína é a proteína verdadeira. Então farelo de soja, farelo de algodão. Ele vai ter menos ureia. Em torno de 5% de ureia. E o consumo aí fica em torno de 1 grama por quilo de peso vivo. Ok? Então esse proteínado de águas. Seria utilizado aqui nessa suplementação aqui para terminação. Onde eu preciso ter um ganho de peso de 600 gramas por dia. Então aqui eu forneceria um proteínado de águas. Considerando aí que os animais vão ganhar em torno de 150 gramas a mais. Se comparado ao animal recebendo só suplementação. Só suplemento mineral. Então aqui seria a estratégia que eu utilizar para terminar esses animais na água. Nesse período das águas. Eu usaria o proteínado de águas. Já que ele vai dar um ganho de peso de 150 gramas a mais. Então eu conseguiria terminar só com o proteínado de águas desses animais aí. Temos o suplemento proteico energético que é utilizado na seca. Já é um suplemento que tem um consumo maior. Ele vai ter em torno de 25 a 35% de proteína bruta. Em torno de 60% de NDT. O consumo já é maior. Em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. O animal de 300 quilos. Ele consome em torno de 900 até 1,5 kg por dia. O ganho de peso aqui é em torno de 350 gramas a mais. Se comparado com o animal comendo só sal mineral. Esse suplemento proteico energético de seca. Eu irei utilizar aqui. Para essa recria de 7 meses. Eu irei utilizar esse suplemento proteico energético de seca. Nessa situação aqui. Uma recria de 7 meses. Ele promove um ganho de peso de 350 gramas superior. A um animal comendo só sal mineral. Eu preciso de um ganho de peso maior aqui na seca. Porque a recria é mais curta. Então nesse caso aqui. Eu ia utilizar um suplemento proteico energético. Com essa recria de 7 meses aqui. E tem um proteico energético de águas. Que ele. É um suplemento proteico energético de águas. Ele promove um ganho de peso de 300 gramas. Ele vai proporcionar um ganho de peso adicional de 300 gramas por dia. Se comparado ao suplemento mineral. Tem um consumo maior também. Vai ter em torno de 25% de proteína bruta. 60% a 70% de NDT. A grande parte da proteína é a proteína verdadeira também. Então tem menos ureia. E o consumo é maior. Em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Então esse proteico energético de águas. Eu poderia usar também aqui. Para essa terminação ser mais curta. Ok. E como posso usar aqui para terminação também desses animais aqui. Então o proteico energético de águas. Ele vai proporcionar um ganho de peso de 300 gramas superior. Ao animal suplementado só com sal mineral. Então pode ser utilizado aí na recria. Para encurtar a recria. Ou pode ser utilizado na fase final aí das novilhas. Para aumentar o ganho de peso a passo nas águas. Ok pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Não esqueça pessoal de curtir o vídeo. Tem muita gente que assiste o vídeo 3, 4, 5 vezes. E nem curte o vídeo. Então não esqueça de curtir o vídeo. Se gostou curte. Se inscreva no canal. Sempre que eu lançar um vídeo novo. Você vai saber. Tem várias pessoas que assistem os vídeos 10, 20 vezes. E não curte o vídeo. Então ajuda a gente aí. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. E muito obrigado por assistir essa aula aí. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado.